E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023, vídeo rápido. Hoje vou comentar com vocês sobre o National Teens, né, Selection, do domingo, que vai ser da seleção da França. E vamos aproveitar pra gente fazer nosso pack opening gratuito do POTW parte 2. A parte 2 tá com uma caixa muito forte, vou até comentar sobre os jogadores também na atualização. A gente mostrou um pouquinho e tal, mostrou um pouquinho mais detalhado hoje, fazendo nosso pack opening também. Aí eu queria que vocês deixassem nos comentários quem que vocês tiraram nesse pack opening gratuito e quem que vocês gostaram de tirar nessa caixa de domingo que vai vir aí os jogadores de destaque da seleção da França. Lembrando, galera, pra quem tá jogando há pouco tempo, pra quem começou agora ou pra quem ainda tá montando o time, essa caixa que vai vir no domingo, domingo 11 horas da noite, né, 23 horas, atualização... Tem atualização na quinta-feira bem cedo, né, e no domingo à noite. Atualização aí do domingo vai vir com destaques da França. Aí a caixa tá muito interessante pra quem tá montando o time ainda ou pra quem quer um jogador ou outro em específico. Aí deixa nos comentários quem que vocês querem tirar também. Galera, é o seguinte, aqui no bônus de login peguei 10 mil GPs. Aqui no bônus do eFootball Festival pegamos 30 mil GPs. E aqui na promoção de presente do Guilherme Ochoa pegamos ali um bilhete de jogador, né. Esses bilhetes são bons no quesito de ter jogadores da Liga do MLS, né, na Liga dos Estados Unidos, e na Liga do México. Mas fora isso, só vem jogador de overall bem baixo. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Quem não for inscrito ainda puder fortalecer no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais. Lembrando que a gente tem um grupo só pra membros apoiadores, quem quiser participar só vira membro aí do canal. Tem um botãozinho aí no YouTube, seja membro, de vez em quando ele aparece como aderir. Aí você manda seu WhatsApp nos comentários, que pelos comentários a gente sabe quem é membro e quem não é. E quem quiser participar do grupo do WhatsApp gratuito, só pedir o link atualizado aí nos comentários que a gente responde assim que possível. Aqui galera, no evento Legend, se você ganhar a primeira partida, você já fica apto aqui a pegar o giro gratuito do Encore de Stars Parte 2, que são os jogadores destaques que já vieram em outras datas. A Konami fez um mix, né, juntou essa galera. Aí tem a Parte 1 e a Parte 2. Primeiro eu peguei aqui da Parte 2, que eu achei a caixa bem interessante. Aí eu já peguei logo. Deixa eu recolher aqui. Ah tá galera, como eu tava comentando com vocês sobre a caixa dos destaques do domingo, tipo assim, vai ter Mbappé na caixa, vai ter o Konaté na caixa, vai ter o Chouameni, vai ter o Pamecano, vai ter o Rabiot, vai ter o Lucas Hernandes. Tem bons jogadores em várias posições nessa caixa da seleção francesa. Como vocês podem ver, eu tô com o Playstation 5 ligado e gravando dentro dele. Aí por isso que eu não vou colocar a imagem. E tipo assim, já vieram destaques da França em outras vezes, só que agora tá meio mudado. A Konami colocou também aquele Chouam, o atacante Chouam, um jogador que evolui bastante. Aí tipo assim, a caixa da França não me interessa tanto. Por quê? Porque eu já tenho versão especial do Pamecano, já tenho versão especial do Mbappé, já tenho versão especial do Chouameni. Mas é uma caixa muito forte pra quem não tem esses jogadores. Aí vocês avaliam lá, vamos supor que seja 3 giros, que eu acredito que vai ser 3 giros. Pra quem aí tirar o Mbappé, pra quem não tem as cartas. E tirar tipo o Mbappé, o Lucas Hernandes e o Pamecano. Ou então o Mbappé, o Chouameni e o Chouam. Ou então o... Eu não tenho certeza se vai vir... Qual goleiro que vai vir? Eu creio que vai vir um goleiro, né? Eu não tenho certeza se vai ser o Lohris ou se vai ser um outro. Eu vi a caixa, já tem alguns minutinhos. Eu acabei entretendo aqui em outra atividade. Aí eu não tô lembrando tanto assim. Mas é tipo assim, são ótimos os jogadores. Tem o Pavard também. Na seleção francesa não tem jogador ruim. Aqui eu tô com 3 objetivos concluídos. Deixa eu só conferir o que que é. Aí do EFootball Festival também. Deixa eu já recolher aqui. Aqui como eu falei pra vocês, a Konami mandou novos objetivos e tal. Mas nada de giro gratuito pra pegar mais legend. Era só aqueles dois mesmo. Mas tá bacana, né mano? Dois legends gratuitos não dá pra reclamar não. Eu tirei o Denilson e eu tirei o Ambrosini. Ambos tem a gameplay muito boa. O Ambrosini eu tô até utilizando mais. O Denilson é PTE, a gameplay dele é muito boa. Utilizei algumas vezes. Eu vou tentar utilizar mais. Só que geralmente eu não uso MLE e nem PTE. Aí por isso que eu não tô utilizando tanto assim o Denilson. O Ambrosini tem a gameplay muito boa. Dá pra utilizar ele tranquilamente. Em qualquer partida. Contra qualquer adversário. Aqui galera, só conferir aqui na questão dos bilhetes de jogadores. Vamos torcer pro servidor aí da Konami não cair. De vez em quando tá acontecendo isso. A internet aqui... Aí ó, demorou um pouquinho. A internet aqui tá de boa. Aí de vez em quando tá acontecendo isso. Ali ó galera, tem um jogador 4 estrelas. Ou seja, a Konami não colocou... Ah tá, eu tô sem espaço. Ou seja, a Konami não colocou o Messi dentro dos jogadores da MLS ainda. Ela mandou uma cartinha especial pra gente e tal. Mas ainda não colocou. Deixa eu colocar aqui no modo seleção. Aqui esses jogadores aqui da MLS ou da Liga Mexicana eu vou deixar quieto, né? Porque eles ajudam nos eventos. Aí esses outros que eu não tô utilizando tanto assim. Dá pra dispensar tranquilamente. Aqui pegamos alguns GPzinhos ainda. Aí sim, bora lá prosseguir que é bom que a gente já faz nosso pack aí. Galera, quem puder fortalecendo o like, se inscrever no canal, ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais, mano. Vou fazer nosso pack aqui da MLS. Tomara que venha jogador 3 ou 4 estrelas, mas é bem complicado. Geralmente tá vindo de... Jogador de estrela bem menor. Geralmente tá vindo 1 estrela. Aí de vez em quando vem jogador de 2 estrelas. Aí é o American League, né? Aí MLS... Olha lá, 1 estrela. Mas como é gratuito, né? Não vou reclamar muito não. Tá aí o grande Walls. Aqui jogadores especiais para pessoas especiais. Eu tô com o giro gratuito aqui na parte 2. Como eu falei pra vocês, é uma caixa muito boa. Tem o Mbappé, tem o Rafael Leão, tem o Romero, tem o Ratat. Aqui a cartinha do Mbappé com 86 de finalização, 93 de velocidade e aceleração. Cartinha bem interessante. Aqui a cartinha do Casemiro, carta muito boa também. Aqui o Rafael Leão. O Ferran Torres. Aqui o J. Ward Prozo, o Beckham Jr. A gente brinca por ele ter muita habilidade de cobrança de falta, bola parada. Bate muito bem na bola. Aqui o Candreva. Thiago Volpe, goleirão brasileiro. Caso eu tirar ele, dá pra gente fazer uns gameplays depois também, na zoeira. Aqui o Gabriel Veiga. O Pedersen. Aqui o Mofi. O Perim, goleiro bem bugadinho. Jogava na Juventus. Voltou pra Juventus, acho que ele tava emprestado. Aqui o Ratat. O Ito. Aqui o Junior Firpo. O Zinchenko. Aqui o Bruno Fernandes. O Romero, zagueirão argentino aí do Tottenham. Aqui o Son. Cristiano Sonaldo. Realmente Son. 90 de velocidade, 88 de finalização. Cartinha muito boa. Boas habilidades ali de jogador. E aqui o Phil Foden. Boas habilidades ali de jogador também. Já tá com 90 de controle de bola, 93 de drible, 90 de condução firme. Cartinha bem interessante. Vamos fazer essa Mandinga aqui no Casemiro. Eu tenho algumas cartas especiais do Casemiro. Caso a gente tire essa aqui, o bom é que já vem com um ano de contrato, né? Vamos ver o que a gente tira. Giro gratuito. Não dá pra reclamar caso vier jogador ruim, mas tomara que a gente dê sorte de tirar algum jogador bom. Deixa aí nos comentários, galera, quem que vocês tiraram nos packs dessa semana. Independente se foi gratuita, se foi por moedas. Opa! Ligue 1, francesa. Quatro estrelas, mano. Já caí no bait do Mbappé. Mas como é quatro estrelas, a gente sabe que não é ele. Tá aí o Ito. Eu nem tava ligado que o Ito tava na liga francesa. Deixa eu dar uma olhadinha nas habilidades dele aqui. Mas como é gratuito, não vou reclamar muito, não. Cartinha aí de MLD. Quatro estrelas. Lateral móvel, 92 de aceleração, 88 de velocidade, 85 de drible. Cartinha interessante, mano. Principalmente pra jogar pelos lados. Só que como eu falei pra vocês, eu praticamente não uso. MLD, MLE, PTE, PTD. Eu praticamente não uso. Mas qualquer coisa, a gente testa o Ito aí na nossa próxima gameplay. Como eu falei pra vocês, galera, essa caixa tá muito boa. Quem for tentar fazer uns giros aí com moedas e tal. Essa caixa parte 2 tá muito boa. Só que tem que ter um pouquinho de sorte também pra pegar alguns jogadores. Vamos supor que você quer o Rafael Leão e o Mbappé. Pode ser que você gire o grátis, mas três pagos. Aí pode ser que você não tire. Esse aí que é o problema. Mas no mais, boa sorte aí pra vocês. Quem puder fortalecer no like, deixar nos comentários aí quem vocês tiraram. Agradeço demais. Abração, até a próxima. Bom final de semana. Falou!